Ora viva o nosso muito bom dia, boa tarde, boa noite para si que acompanha o programa Conversas na Record Digital Angola. Nós estamos aqui mais uma vez para conversarmos com uma individualidade cada província de Benguela. Mas antes pedimos para si que não esqueça de colocar um like nas nossas páginas, no Instagram, no Facebook e aqui no YouTube colocar aquele selinho, um toque no YouTube. Hoje temos mais uma convidada. Desta feita é a Linian. Linian, está tudo bem com você? Está tudo bem, graças a Deus. Então, conta-nos um pouco do seu percurso profissional como maquiadora profissional também. Bem, eu comecei a maquiar acho no final de 2016. A princípio foram coisas mais leves, maquiavam um pouquinho bem, depois as primas pediam, as vizinhas pediam, as tias pediam. Então as pessoas foram vendo o trabalho e foram aderindo. Começou um pouquinho por aí, depois fui fazendo alguns cursos. O último fiz em maio com a senhora Karina, que é brasileira, fiz um curso online. e então e aí E aí E aí E aí Obrigado.